Oi, oi, minha gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Lindaura Crochê. E o vídeo de hoje está imperdível pra vocês, está maravilhoso, gente! Olha que produção linda! Olha como que tá florido aqui o meu ateliê, como que tá colorido. Gente, eu trago pra vocês aqui a produção de portas-papel higiênico. Vou passar todas as informações nesse vídeo, peso, medidas e o valor sugestivo de venda. O passo a passo desse modelinho aqui, que tá nessas duas cores aqui, já está disponível aqui no nosso canal Lindaura Crochê. Eu vou passar todas as informações pra vocês, tá, gente? Utilizei aqui esses materiais. Todos esses que estavam aqui, estavam fora o branco, todos esses estavam abertos. Ficou maravilhoso, gente! É encomenda, tá? Fiz aqui na cor que a cliente pediu. Tudo no barbante número 6 e na agulha número 3. É uma produção muito linda mesmo de porta-papel higiênico, tá? E eu vou dar dicas pra vocês que estiverem buscando combinações de cores também, adaptações que eu tive que fazer, tudo certinho pra vocês. Lembrando que o passo a passo desse aqui já tá disponível aqui no canal. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like, que é muito importante, e vem conferir comigo aqui, me acompanha até o final desse vídeo, pra você ficar por dentro dessa lindeza. Gente, tá muito florido. Vou mostrar esses três maravilhosos aqui pra vocês, com riqueza de detalhes, nesse vlog de produção. Os barbantes que nós aqui do Ateliê Lindauro a Crochê indicamos pra vocês, vocês já sabem, já virou aqui a nossa cara, é os barbantes da Crochética, tá, gente? Os barbantes da Crochética, que é um barbante de qualidade, direto da fábrica, super macio, muito macio, bem torcido, não é aquele barbante vel fino, e eles estão com ofertas maravilhosas neste mês de setembro. Então, corre aproveitar. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, entre em contato com a fábrica. Marca aí o meu cupom, hashtag 7lindaura, pra você estar ganhando brinde na sua compra, tá certo? Então, quando você utiliza o cupom, você ganha brinde na sua compra. Gente, os barbantes da Crochética, eles são maravilhosos, viu? Vou deixar o contato da fábrica pra vocês na descrição do vídeo. Estamos aí nos últimos dias da promoção, tá? Das promoções desse mês, mas todos os meses tem promoções pra vocês aproveitarem. Então, corre lá pra você não perder. Gente, vamos correr, viu? Porque tá próximo do final do ano, e quando pensa que não, ó, o final do ano chegou e a gente não viu, e cadê o estoque, né? Cadê o material? E também o material de qualidade vai nos proporcionar um ótimo desenvolvimento, um ótimo desempenho no nosso trabalho, porque quando a gente trabalha com um material que ele não é macio, então, não adianta, né, gente? É complicado. Então, aqui eu vou passar pra vocês as cores que eu utilizei, foi tudo sobra, só um que eu abri, e vou abrir já as peças e pesar e medir tudo certinho, e explicar uma coisa sobre valores pra vocês nesse vídeo, tá? Vou dar dicas. Eu espero que vocês gostem de mais esse vídeo. Lembrando, gente, eu deixo na descrição deste vídeo, contato da fábrica, link do meu Instagram, link dos meus outros canais, tá tudo na descrição do vídeo, tá bom? E eu também tenho um grupo no WhatsApp, qualquer dúvida é só você me procurar. Gente, eu utilizei tudo o barbante número 6 e agulha, vocês já sabem, essa maravilhosa aqui, a número 3 e a tesourinha simples para o arremate. Usei o branco, é a pedido da cliente, tá? Usei o branco, barbante 6, o amarelo, esse verde, porque como eu ainda não tenho mesclado, eu utilizo esse verde aqui pra tá substituindo, e usei aqui esse roxo, tá? Que é com uva. Então, foi o branco, o roxo, o verde e o amarelo, pra fazer todos esses aqui, tá? A base foi todos no branco, mas você pode fazer também aí no cru, pode fazer aí no que você puder, que você tiver disponível aí. Mas eu acredito, gente, que vocês fazendo tanto no cru quanto no branco, no bege, essas cores mais claras, vai se sobressair, vai ficar lindo. E essas combinações ficaram lindas também com o branco, muito, muito lindas mesmo, maravilhosas. Então, eu vou tirar, aguardar aqui e venho pra mostrar pra vocês. Gente, esse azul, que esse aqui eu já gravei o vlog de produção pra vocês. Eita, gente, eu ia, misericórdia, deixa eu ligar aqui. Ele ficou pesando 170 e... Aqui tá com 179, deixa eu ver. 179 gramas. Os três... Lembrando que só dois é do mesmo modelo, o outro tem um modelo diferente, tá? Os três, gente, a minha produção dos três ficou 504 gramas, tá? E vamos pesar individual, tá? Então, o azul, 179. O amarelo, 181. E o roxo foi 146. O mais econômico foi o roxo por conta da flor, que a flor é mais econômica. Agora, eu vou abrir pra mostrar pra vocês as medidas. Gente, olha que coisa linda. Lembrando pra vocês que lá no meu Instagram, meu Instagram é lindaura crochê, você que não me acompanha por lá, vai lá me acompanhar. Eu deixo na descrição do vídeo o link. Se você colocar lá no Instagram, arroba lindaura crochê, vai aparecer. Eu posto, gente, todas essas fotos, tá? Todas as fotos pra vocês que quiserem repostar, pra receber encomendas, vocês que fizerem, quiserem me marcar. Olha que lindo que ficou esses dois aqui, são no mesmo modelo. Esse é o porta-papel higiênico, flora com a flor, flora. O passo a passo está disponível aqui no meu canal lindaura crochê. E esse outro aqui, ele é um modelo mais simples, tá? Que eu fiz só pela foto, não fiz por videoaula, não vou mentir e dizer que eu fiz pelo videoaula. Possa ser que tenha videoaula aí na plataforma, mas eu não fiz, eu fiz pela foto, muito parecido com o que a cliente me pediu. Porque, é, se eu fosse fazer igual, igual, não ia dar, porque eu cobrei um valor bem acessível pra cada um deles. Olha, aqui, aqui eu fiz uma adaptação, tá? Nessa parte aqui, eu fiz todos esses negócios de pendurar igual. Só muda a frente. Então, ela queria dois desse modelo e um desse modelo com essa flor diferente, tá? São bem parecidos, ó. Tá vendo o bico? Mas não são iguais. O passo a passo que tem aqui no canal é desses dois aqui, que ficaram divinos, divinos. Maravilhosos, tá? Esse aqui, ele é mais simples, ficou mais econômico. Mas, como era três, gente, então, é, cobrei trinta e cinco reais em cada um desses, tá? Trinta e cinco na unidade. Então, trinta e cinco azul, trinta e cinco amarelo e trinta e cinco roxo. Apesar dos modelos serem diferentes, mas são bem parecidos, tá? Eu acredito que dá pra cobrar, sim, quando é numa quantidade grande, quando é acima de dois. Agora, um, vocês têm que ver direitinho, tá? Então, eu cobrei trinta e cinco reais pra fazer cada porta-papel higiênico desse. Se o meu valor sugestivo de venda é de trinta e cinco a quarenta reais. Quem conseguir também vender por quarenta e cinco, né? Vale sim, gente, porque, olha, esse daqui da flor é que são mais lindos ainda, porque as flores são bem grandes. Olha esse amarelo, como que ficou lindo, né? Ficou maravilhoso. O azul, o amarelo. E esse aqui, no roxo, no uva, tá? Agora, eu vou medir esse daqui pra vocês. Esse aqui e esse, o azul e o amarelo ficaram na mesma medida. Cinquenta e seis de comprimento por vinte e dois de largura. Cinquenta e seis de comprimento e vinte e dois de largura. E esse aqui, eu vou medir agora, tá? Pra gente saber quanto que ele ficou. Gente, esse aqui, no roxo, ele ficou com vinte e dois de largura. Mas, no comprimento, ele ficou com cinquenta e dois. Então, esse aqui ficou com menos quatro centímetros. Porque o modelo da flor é outra, tá? Essa aqui é a florzinha catavento simples. Aquela que todo mundo sabe fazer com escué. Mas, esse aqui ficou, assim, maravilhoso. Chamou minha atenção. Maravilhoso. Me contem qual dos três vocês gostaram mais. Qual combinação vocês acharam mais bonito. E aí, gente, esse daqui, ele tem essa parte que é parecida com a flor catavento. Mas, o bico, o miolo, já é bem diferente, tá? Esse bico aqui é com picô duplo. Parece difícil. Mas, não é difícil, não. É só a gente tirar um tempo pra fazer as flores e depois a gente vir fazendo os porta-papel higiênico. Mas, no caso, pra vocês que vão estar vendendo, eu sugiro esse da flor a quarenta reais. Porque o modelo é diferente desse aqui. Esse aqui, eu acredito que dá pra vender trinta e cinco, porque a flor é mais simples. Mas, como são três, vocês que vão receber encomendas, se for assim também, dá certo, gente. Tá? Um lucro maravilhoso. O lucro é muito bom. Tá? E é um modelo muito... São modelos lindos. Todos eles são de três lugares. Olha, eu fiz toda a redinha aqui atrás com doze carreiras. Doze carreiras nos três. Então, todos eles têm as três partes da redinha e todos eles é com doze carreiras cada parte da redinha. Mas, ficaram lindos de viver. Gente, maravilhosos. Tá? Então, esse aqui também ficou com vinte e dois de largura mais cinquenta e quatro de comprimento. Maravilhosos. E o passo a passo desses dois está disponível aqui no canal. Vocês que quiserem tirar aí o seu print, podem estar tirando aí o print de vocês. Mas, quem quiser uma foto melhor, me segue no meu Instagram. Como eu falei pra vocês, é lindaura crochê assim como aqui, que vocês vão estar vendo as fotos. Eu vou postar por lá as fotos. Depois que eu posto o vídeo aqui no canal, eu posto as fotos lá no meu Instagram. E aí, vocês vão conseguir estar visualizando maravilhosamente. uma foto bem mais, né? Então, na foto que a cliente mandou, na foto que eu mandei pra ela, né? Eu peguei assim, tá, gente? Lá no modelo lá, tá? Tinha um detalhe aqui, mas eu não fiz porque pra ficar todos parecidos. Mudar só a frente, eu tive que fazer adaptação pra ficar de acordo com o valor e de acordo com o modelo da flor e tudo mais, tá, gente? E o bico e tudo. Enfim, eu fiz a adaptação, achei que ficou muito lindo. Eu espero que ela goste, que vocês gostem. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe o vídeo, me deixe seu comentário pra mim saber o que você achou. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Então, pensei de não conseguir trazer pra vocês, né? Eu vim com um vlog de produção desse azul, pensei de não dar tempo, mas estou aqui trazendo pra vocês essa produção linda, tá bom? E vão vir muito mais. Agora, graças a Deus, eu terminei essa produção e vou iniciar já outra, tá bom? Em breve vai vir modelos novos e muitas peças lindas com combinações maravilhosas pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo, fica todos com Deus e tchau, tchau até os próximos vídeos. e tchau, tchau.